Assim que eu tomei posse, o movimento negro invadiu a sede da Palmares, em torno de 50 pessoas, e tentou arrombar a porta do meu gabinete para me agredir. Fugi pelos fundos, graças a Deus, escapei dessa emboscada. E a perseguição continuou. Eu fui suspenso por três meses por uma liminar da esquerda, na semana seguinte à invasão. Fiquei em casa sem receber, sem ter o que fazer, sem saber se ele ia voltar ou não ao cargo. Eu fui proibido de nomear e exonerar coordenadores e diretores da Fundação Palmares, cargos de confiança. Tive que sair, abandonar a sede da Palmares e me refugiar na esplanada dos ministérios, porque as ameaças de invasão, agressão contra mim, contra servidores que trabalhavam comigo, estavam no volume muito grande. Eu liguei para o ministro, na época o Marcelo Alvaro Antônio, o ministro do Turismo, falei, ministro, você está insuportável aqui. Todo dia eu estou tendo conhecimento de pessoas que estão ameaçando invadir esse prédio, que não tem segurança nenhuma, para tentar me espancar dentro do meu gabinete. Música Música Música